O meu protinho me ensinou esta canção feliz E quando solitário estou, mais triste do que triste estou Recordo o que ele me ensinou, esta canção que diz Eu vivo a vida cantando Hai lili, hai lili, hai lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo cheira depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz Que diz Hai lili, hai lili, hai lo Por isso é que sempre contente estou Hai lili, hai lili, hai lo Eu vivo a vida cantando Hai lili, hai lili, hai lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz Que diz Hai lili, hai lili, hai lo É Por isso é que sempre contente estou Hai lili, hai lili, hai lo Hai lili, hai lili, hai lo Hai lili, hai lili, hai lili, hai lo Wow